A Eliana está sendo acusada, gente, de menosprezar o SBT por conta da campanha que eles realizaram ontem lá a ajudar o Rio Grande do Sul. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este você sabe que atualiza vocês aí sobre tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e também da televisão. Nosso vídeo de hoje vamos falar sobre essa tal atitude da Eliana que não deu as caras lá no SBT do bem, quem ajuda o Rio Grande do Sul e está dando o que falar. Antes, só queria pedir para você clicar nesse like aí para não se esquecer, tá? Clica no like, me ajuda. Vamos lá, gente, clica nesse like. E também comenta, porque eu leio todos os comentários, também respondo, e eu quero saber aí o que vocês acham desta atitude da apresentadora. Bom, vamos lá. Olha, para quem não viu, na data de ontem o SBT fez um mini teletom, vamos dizer assim, né? Ele juntou ali todo o elenco dele, olha só, a foto aí de todo o elenco, novo elenco, elenco velho, tudo misturado, juntos pelo Rio Grande do Sul, que nada mais era do que uma campanha beneficente de arrecadação de doações para serem enviadas ao Rio Grande do Sul. E isso o SBT anunciou durante a semana. Olha só a imprensa. No final de semana, nós da imprensa já sabíamos, né? Tanto é que eu noticiei isso aqui para vocês. O Domingo Legal vai ter todo o elenco. Vai estar Danilo Gentili, Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, Otávio Mesquita, Cariúcha, Fabiana Carla, que é a nova contratada ali para apresentar o Bake Off, também estava lá presente. Vai estar todo mundo. Bom, ontem rolou o programa e a decepção veio, porque a Eliana não deu as caras no programa. Ah, e Eric, não foi só a Eliana. É verdade, acho que a gente aqui precisa destacar isso, né? A Regina Volpato não foi, a Virginia Fonseca não foi, outros nomes também que fazem parte do elenco do SBT não marcaram presença. Mas a bomba, de fato, cai em cima da Eliana por um motivo muito específico, né? Eu acho que, nos bastidores, a gente já sabe que o clima entre Eliana e as filhas de Silvio Santos não é um dos melhores. Essa história de briga entre Eliana, entre Patrícia Bravanel, Eliana que não recebe mais investimentos de Daniela Beirutti, tudo isso, gente, eu acho que quando a Eliana falta em um evento deste tamanho, acaba abrindo ou dando pano para a manga, para que esse desprezo, essa rixa, essa confusão nos bastidores fique ainda mais escancarada. Quer dar, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. No final do ano, que inclusive foi quando eu peguei isso aqui do SBT, que foi a, eu fiz o vídeo aqui para vocês, né? O SBT reuniu, chamou toda a imprensa, vamos lançar a nova grade de programação, estava lá, todo o elenco. Cristina Rocha, o Marcão do Povo, estava todo mundo, Raul Gil, todo mundo lá, Virginia, o Lucas, Guimarães, Eliana não foi. Eliana não deu as caras naquele evento, isso, gente, em dezembro do ano passado, viu? O anúncio de saída da Eliana aconteceu somente em abril. Mas eu acho que acaba reforçando uma coisa que já estava muito escancarada para quem assiste TV, e eu também já cheguei a comentar aqui no nosso programa. Eliana está fazendo o quê? Cumprindo tabela. É só isso, gente, ó. Vou sair, tal dia, meus compromissos, eu honro. Qual que é o meu compromisso? Gravar o programa e entregar merchandiser? Vou honrar isso. Pronto, acabou. Não conte comigo para mais nada. Aquela historinha de comum acordo, você pode ter certeza que o comum acordo foi igual o da Cristina Rocha, que depois que a Cristina saiu na semana passada, fez lá um videozinho falando, gente, não foi comum acordo, não. Eu queria outro projeto, mas decidiram assim. Então, Eliana disse que foi comum acordo também, mas a gente já pode imaginar, né? Olha, mas eu acho que, na realidade, a Eliana faltar, ela tem todo o direito. Assim como a Regina Volpato faltou, assim como a Virgínia faltou também no evento de ontem. Mas eu acho que a Eliana, ela carrega o fardo de ser a maior apresentadora do SBT. A maior. Nós tínhamos grandes nomes ali, né? O Celso Portioli, o Carlos Alberto de Nobre, o Ratinho, o César Filho, as Abravanés, no caso, os outros, são recém-chegados, né? Fabiana Carla, o Danilo, o Danilo tá lá mais tempo, mas assim, a Cariúcha, a Michelle Barros, essa galera, você até entende que é mais um compromisso, pô. Tô chegando agora, o novo elenco e tal. Mas esses grandes medalhões, como o Ratinho, o Carlos Alberto de Nóbrega, Celso Portioli, César Filho, eles têm noção do tamanho deles. E a Eliana, com certeza, ela também tem noção do tamanho que ela é. Qual é a importância de uma Eliana pedindo uma ajuda? Pô, é mais sobre o SBT ou é mais sobre o Rio Grande do Sul essa campanha? Eu acho que é mais sobre o Rio Grande do Sul. Inclusive, um ponto aqui positivo, ponto 10, nota 10, pra atitude da Daniela Beirute, pra atitude da Silvia Bravanel, da Patrícia também, em abrir um espaço da sua rede de televisão pra pedir doações em um dos seus principais programas da casa. Então, eu acho que a Eliana, quando ela falta neste evento, eu acho que ela faz pouco caso. Deixa bem escancarado, que está apenas cumprindo tabela e que não quer mais fazer as obrigações. Não é uma obrigação nisso daí, no caso, né, também. Surgiu essa ideia no meio da semana, todo mundo foi e tal. Mas acho que a Eliana sabe, a obrigação da Eliana é saber do seu tamanho, da sua importância. E ela sabe disso, gente. Se ela quisesse, ela teria ido. Ai, mas tinha agenda e blá, blá, blá. Não tinha, hein? Não tinha. Ela pode até ter um evento ou alguma coisa do tipo, mas dava, né? Eles não ficaram lá a tarde inteira. Eles entraram em um bloco, ficaram ali cerca de 20 minutinhos, 40 minutos no máximo. Depois, alguns desceram, né? Foram lá pra pegar arrecadações lá embaixo e tal. Mas, assim, era mais um evento pra chamar. E quando a Eliana falta, eu acho que... E tudo isso... Eu tô fazendo essa matéria justamente porque a internet como um todo sentiu falta de Eliana neste evento. Ela é o maior nome. Ela é o principal nome da emissora atualmente. Ela faz toda a diferença e não marcou presença em um evento que é um evento beneficente, né? Acho que isso daqui diz muito. Bom, mas eu quero saber o seu comentário. Vocês acham aí que a Eliana desprezou o SBT? Você acha que a Eliana desprezou a campanha do... Juntos, né? Juntos pelo Rio Grande do Sul, SBT do Bem. Enquanto os outros grandes nomes que também não tinham nenhuma obrigação, como Ratinho. Ratinho que mora no Paraná. Durante o final de semana, Ratinho sempre tá no Paraná. Ele grava o programa dele. Na quinta-feira ele sai de São Paulo, volta pro Paraná. E aí na segunda de manhã ele volta pra São Paulo pra fazer as suas gravações. Esteve aqui no domingo pra cumprir essa agenda a pedido de Daniela Beirut. E a Eliana não pôde. Quero saber o seu comentário. O que vocês acham? Acho que ficou bem escancarado aí, né? Deixe seu comentário, deixe seu like e eu volto, hein? Próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau. Tchau. Tchau.